Agora sim, Alivaldo, vamos à Brasília? Vamos à Brasília com novidades, com o nosso Délio Rocha. Délio está no ponto? Deixa eu chamar aqui Délio Rocha, direto da Capital Federal. Meu amigo Délio Rocha, muito bom dia para você. Você vem trazendo uma notícia alviçareira para o município de Floriano, um recurso importante para atacar o déficit habitacional lá no município. Bom dia para você. Tiago Melo, meu bom dia para você, para o Alivaldo Barbosa. Bom dia a todos. É isso mesmo, viu Tiago? O município de Floriano vai receber 13 milhões de reais do programa Avançar Cidades. Esses recursos, Tiago, foram mediados pelo senador Ciro Nogueira, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, junto ao ministro Gustavo Canuto. E ontem o próprio senador Ciro Nogueira falou sobre a liberação desses recursos, sobre esse financiamento que vai ser feito via Caixa Econômica Federal. E o senador Piauiense falou dos recursos, da liberação desse financiamento, ao lado do ministro Gustavo Canuto. E os dois aí comentaram sobre o assunto. Vamos ouvi-los. O ministro acabou de assinar o nosso Avançar Cidades, em que nós estaremos liberando para a infraestrutura de Floriano 13 milhões e 715 mil reais. É uma grande notícia. Floriano, ministro, tem recebido nos últimos anos, graças ao seu trabalho, do presidente Bolsonaro, diversos investimentos. Tem as nossas casas que estão para ser entregues, tenho certeza que o ministro estará lá na entrega, quase 500 casas, 499 casas, todo o serviço de abastecimento de água, de saneamento de água do município de Floriano, que vai dar uma outra vida para a população. Então, eu fico muito feliz de ter lhe agradecido, lhe agradeço muito em seu nome, do presidente Bolsonaro, por esse investimento, essa conquista para o povo de Floriano. Olha, Tiago, esses recursos também serão utilizados em obras de mobilidade urbana, na pavimentação de ruas, na construção de calçadas com acessibilidade. E essa mediação bem-sucedida aí do senador Ciro Nogueira é fruto da maior aproximação do parlamentar piauiense, junto ao governo federal, eu e o Elivaldo Barbosa. A gente até vinha falando, nas últimas semanas, desta maior aproximação de Ciro Nogueira com o presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que, recentemente, Ciro foi conduzido, assumiu um cargo como membro titular da Comissão de Relações Exteriores, que vai sabatinar o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, que pretende ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E, na semana passada, a gente também mostrou a aproximação de Ciro Nogueira com o ministro Gustavo Canuto. E, em função desta aproximação, Ciro Nogueira conseguiu manter seus indicados em cargos importantes da CODEVASC, tanto na direção nacional, como também na direção do órgão no Piauí. E agora, então, a gente vê a liberação desses recursos, que foram mediados pelo senador Ciro Nogueira, o que mostra, então, que ele volta a ter muito espaço no governo federal, como já vinha tendo em governos anteriores. Tiago. O Délio, a gente conversava agora há pouco, eu e o Elivaldo, sobre uma votação lá no Senado dos royalties do petróleo, do pré-sal, sessão onerosa. E, durante essa sessão, houve um clima de susto lá, envolvendo um senador nordestino. O que aconteceu? Olha, Tiago, foi com o senador Cid Gomes, ex-governador do Ceará. Ele é o relator dessa matéria, que prevê a redistribuição dos royalties do pré-sal para estados, municípios e para a União. Quando ele lia o relatório, ele que sofre de uma síndrome vasovagal, que costuma gerar quedas bruscas de pressão e quedas na frequência cardíaca, pois é, quando lia o relatório, Cid Gomes, então, teve um mal-estar e ele teve que ser atendido às pressas no próprio plenário do Senado. Essas quedas bruscas de pressão já tinham acontecido com Cid Gomes quando ele era governador do Ceará. O fato é que a equipe médica, o corpo médico do Senado, precisou ser chamado às pressas lá no plenário da casa e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teve que suspender, então, a sessão para que Cid Gomes fosse atendido. E a situação do senador Cid Gomes é que ele agora já está melhor, viu, Tiago? Ele já controla isso há algum tempo, essas situações aí são até esperadas diante do quadro dele, dessa síndrome que ele sofre, e hoje ele deve já retornar aos seus trabalhos no Senado. Tiago. Bom, Délio, que bom que ele está bem, que bom que o problema foi contornado lá. Ele estava, inclusive, lendo o relatório dessa matéria, o relator dessa matéria da sessão onerosa. Agora, por último, Délio, é publicado no diário oficial uma exoneração na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. E essa exoneração se dá depois de um momento delicado envolvendo declarações do presidente exonerado. Isso mesmo, Tiago. Essa exoneração aí foi motivada por uma declaração de Guto Ferreira, que presidia, então, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ele disse que vinha recebendo pedidos não republicanos por parte de Carlos Costa, que é secretário de Produtividade do Ministério da Economia. Essa agência é subordinada, tem autonomia, mas tem vinculação com o Ministério da Economia. E Guto Ferreira disse que não atendeu a pedidos feitos por Carlos Costa e que, por isso, ele sofreu aí essa exoneração. Ele vai ser substituído por Igor Calvé, que é, atualmente, que era o adjunto de Carlos Costa no Ministério da Economia. E com essa exoneração, então, a gente tem mais uma baixa na direção de uma agência nacional. Então, está aí, Tiago, esse episódio aí gerou aí um mal-estar no governo federal. O presidente Jair Bolsonaro antes tinha dito que ia demitir um ou os dois, mas que alguém ia perder a cabeça. E ontem, então, se confirmou a exoneração de Guto Ferreira. Tiago. Muito obrigado, Idélio Rocha, pelas informações. Um ótimo dia para você. Aí, portanto, o elevado do presidente Jair Bolsonaro diz que ia determinar uma apuração depois desse mal-estar. o presidente da associação dizendo que recebeu um pedido não republicano de um membro do Ministério da Economia que não iria atender. Não se sabe o teor desse pedido, mas a solução encontrada foi, portanto, a demissão. Lógico que não podia ser diferente. Os dois lá não podiam continuar, né? É. Bom, Elivaldo, vamos falar de São Raimundo Nonato. Ontem você comentou aqui a decisão judicial que caçou em primeira instância. É uma decisão, portanto, contornável, passiva de recurso, mas que caçou a prefeita, vice, quatro vereadores e atingiu também o deputado Elio Isaías. Quais os desdobramentos a partir de ontem? O deputado Elio Isaías, que é esposo da prefeita Carmelita Castro, reagiu à decisão em primeira instância e que atingiu, inclusive, a sua elegibilidade, digamos assim. Foi ontem, logo após a sessão na Assembleia Legislativa. Eu sou casado com a prefeita Carmelita Castro há 30 anos. Ela é prefeita há dois anos e meio. Eu fui secretário de Estado dois mandatos meus aqui no Estado do Piauí e nunca respondi nenhum processo durante as minhas gestões como secretário de Estado e nem como deputado estadual. As ações que foram feitas pela Secretaria Estadual da Defesa Civil não foram ações pontuais do município de São Anonato, foram ações em todo o Estado do Piauí. Nós temos a toda tranquilidade que vamos esclarecer melhor no colegiado, como o Tribunal Regional Eleitoral ou em qualquer outra instância. Repito, lamentamos uma decisão como essa e infelizmente a gente vai ter que fazer uma nova lei, meu irmão. Acabar com os trabalhos seja ele do Estado ou do município durante o ano que tem eleição porque não pode mais se trabalhar. Vamos ter que parar e aí é onde vai ficar o nosso povo. O que ele coloca aí, Elivaldo, é que as medidas tomadas pela Secretaria em que ele era gestor e que beneficiaram o município de São Raimundo Nonato não caracterizam qualquer tipo de ilegalidade. É isso que fundamentará a defesa do deputado estadual Elis Aias que a época em que a ação foi proposta e foi acatada pelo juiz Mário Soares de Alencada da 13ª Vara Eleitoral de São Raimundo Nonato levou em conta para a sua decisão em primeira instância. Essa decisão que também repercutiu na cidade. Ontem a prefeita Carmelita Castro retornou a São Raimundo Nonato e lá foi recebida por adeptos, foi feita uma carreira. Olha só o que aconteceu. Carregada nos braços. Carregada nos braços, uma carreata, manifestações, ou seja, é uma decisão que também repercute na cidade e não poderia ser diferente. A prefeita está aí no seu primeiro mandato, ela é pré-candidata seguramente à reeleição e repercute na política, não poderia ser diferente. Em São Raimundo Nonato, como ocorre em todos os municípios do estado, a política também ela segue viva e uma decisão dessa um ano antes da eleição acaba também tendo desdobramentos políticos, foi o que se percebeu ontem na recepção da prefeita no retorno logo após a decisão ter sido amplamente divulgada nos meios de comunicação e de um modo geral a decisão da primeira instância que resultou na cassação da prefeita Carmelita Castro. Vamos à última, Elivaldo? Olha, Tiago, duas informações surgiram agora recentemente. Primeiro, ontem a executiva nacional do PT decidiu que os 2.500 eleitores de Teresina que podem ter direito a votos na eleição de domingo do Diretório Municipal. A situação foi festejada por um dos candidatos Dudu Borges, candidato à presidência da executiva estadual do PT. Os 2.500 novos filiados podem votar no pleito de domingo. E a outra é a sucessão lá em Luiz Correia no extremo norte do estado. O prefeito do município Quim do Caranguejo buscará a reeleição embora enfrente hoje situações adversas no campo jurídico. Essa situação já está inspirando a oposição. A vice-prefeita Maninha do PTB já rompeu com o prefeito é pré-candidata à prefeitura no próximo ano. E um vereador Rafael Silva filiado ao PSD também se apresenta dessa mesma forma. Ele, esse que está na foto aí ele se apresenta como uma das alternativas de oposição ao prefeito Quim do Caranguejo e já trabalha na formação de um palanque competitivo de oposição lá no município de Luiz Correia no norte do Piauí. Quem vai atrás de reverter essa situação? É lógico ele já foi prefeito já uma vez não conseguiu a reeleição e vai buscar agora voltou à prefeitura ele já foi vereador tem uma larga experiência e enfrenta aí esses dessabores jurídicos mas vai buscar sim viabilizar politicamente e juridicamente o seu caminho para permanecer na prefeitura de Luiz Correia no litoral norte do estado. Muito obrigado Elivaldo um ótimo dia para você bom trabalho. Para você também Tiago até amanhã.